Minecraft, mas você já pensou em encontrar uma vila que tem outra vila dentro? Foi exatamente isso que aconteceu. Fica até o final do vídeo pra você ver o quão louca essa vila pode ser. E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Será que a gente consegue bater a meta de 15 mil likes? Enfim, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Ai gente, olha quanto pão. Vou pegar tudo. Gente, o que é isso, gente? Gente, o que é isso? Por que vocês estão desse tamanho? Ué, nada mais do que o normal, né, Rimara? A pergunta é por que ela tá pequena, né? Gente, mas eu tô numa vila normal. Por que vocês estão... Por que tá dentro de uma casa? Eduardo, na verdade a gente tá numa vila normal. Ó, que vila, ó padrão, ó tchau, ó beijo. Eduardo, dá um pulinho aqui fora só pra você ver um negocinho aqui pra você, né? Pulinho aí fora? É, pode vir tranquilo aqui. Não vai doer não, tá? Pode vir de boa. Ai, ai! Meu Deus! Tudo normal, Eduardo. Calma aí, gente, deixa eu... Não, fica lá. Que que é isso? Que legal! Isso nunca aconteceu. Entrou, entrou de novo. Rimara, vai mais a companhia pra cá. Não, 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 não. É... Mas então, por que você não veio com a gente então, filho? Aí que tá, meu filho. Você não tem noção do que vai acontecer aqui. Vocês podem olhar pra mim agora um momentinho? Mas, Deus, eu até que para aqui. Eu já. Eu já saio pegando, saio invadindo. Ela não rouba, né? Ela pega emprestado as coisas. É tudo emprestado. Tem mais coisa aqui no ferreiro? Que que é isso? Ai, que susto! Vem aqui, Rimara, vem aqui! Que? Vocês estão... Wanna Mine Game. Então você tem que sobreviver aí, porém... Eu tô aqui pra atrapalhar. Marcelão, isso aí mesmo, tá de verdade, hein? Que isso, mano? Gente, tem um Creeper gigante. Perto, urbana, gente. Eu tô menor ainda. Entra aqui, Duda, pra gente ficar... Caraca, eu não tinha visto. Vem cá, vem cá. Eu tenho um plano. Vem cá, Duda, vem cá. Gente... Ah, não, vocês não vão me contar essa parada. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é que eu falo aqui? O que é que é isso aqui? Tá ótimo, tá ótimo. No já a gente vai, hein? Aham, aham. Um, dois, três... Vem cá, Marcelão! Vem cá! Vem! O quê? Acho que não chega lá. Ele... Eu acho que... Deixa eu... Ele tá muito grande! O que é que acontece, gente? A flecha de vocês, sabe cosquinha? Não, não, nem fez. Duda, não chega lá, véi, agora. Nossa, não tem noção. O tamanho da flecha de vocês tá pequena. Olha o tamanho da flecha! Olha aqui o tamanho da flecha! Tá, continue aí, gente. Vocês têm que sobreviver. Então vão minerar e explorar as casas, né, Rimara? Tem várias casas aí que parece ser bonitas. Tem muita casa, muito da hora. Deixa eu ver isso aqui, ó. Mineradora, use capacete, Duda. Será que é isso? Ih, eu vou pegar as coisas que tem aqui dentro. Tô achando que é importante usar esse capacete, hein, senão vai dar erro. Proteção sempre, né, Marcelo? Sempre. Eduardo, depois tu vai pra porta que tem um negócio que eu deixei pra você. Meu, tu é até medo do negócio que... Deixa ele lá fora! Não! Não! Mata ele! Olha aqui, Duda, cuidado! Meu Deus. É, cuidado não teve muito, não. É, tamo vivo, pelo menos, né? Ah, aqui tem trigo. Mas vocês não vão minerar, não, gente? Vamos. Pra que minerar? A gente tem que viver nessa vida. Deixa, deixa, deixa o Creeper. Verdade. Deixa o Creeper longe! Eduardo, cuidado aí, tá? Entre aqui, Duda, entre aqui atrás. Eduardo! Ela nem viu, mano! Ai, gente! Você tem que, óbvio, você tem que ter uma visão... 395. Não, meu filho, você... Não, minha filha. Você não tem que... Que coisa... Gente, o que é isso aqui, gente? Gente, o que... É gavião, né? Vocês não estão sabendo ainda, né? Ó, tem picareta aqui, tem carne. Boa. Ah! O que, o que, o que? O que é isso aqui, o que é isso aqui? É meu! Você pariu... Não, Wazelão! Eu não escutei nada! É... É... Nada aconteceu aqui. Aqui tem bota. Vocês viram o fato de tentar chovendo hambúrguer? Não. Meu Deus! Não! Não! Nossa senhora! Eu achei que você era meu amigo. Rimaro, eu achei capacete. Finalmente, né? Proteção é tudo, né, gente? Não, eu acho que a gente tem que tentar... Achar um jeito de derrotar ele, mas não é possível. Também acho. Eu não vou achar não, porque tá cheio de baratinha aí. Ai! Gente! Calma aí, calma aí. Socorro, eu vou morrer pra barata! Duda, peraí. Ó, ó. Olha essa casa aqui, ó. Fica aqui. O que foi? Vou entrar aqui agora, ó. Tá vendo? Não, não tô vendo nada não. Olha pela janela na direita ali, ó. Na esquerda. Esquerda? Onde? Como assim? Aqui, ó. Vem cá. Olha pra essa janela aqui, tá vendo? Uê! Uê, tô te vendo. Uê! Tem mais bota aqui, ó, Rimaru. Ah, bota de ouro. Isso é bom, hein? Bota de ouro, hein? Ó, vocês só tomam cuidado na hora de sair aí de casa, tá? Meu Deus! Deu a walking dead! Que isso? Corre! Marcelão, você devia estar ajudando a gente, velho. Não atrapalhando. Eu tô ajudando só aqui. Dorme, Rimaru. Dorme aqui, ó. Dorme. É. Boa, boa, boa. Dormir? Como que a gente vai dormir? O Marcelão não tá dormindo? Não mesmo, galera. Eu não vou dormir agora, não. Duda, não tem como. O Marcelo não tá dormindo. O que é isso, velho? Eduardo, ajuda o queimado, Eduardo. Quero pro direlo. Quero pro direlo. Ajuda o menino, Eduardo. Tem creeper aqui agora. Que creeper o quê, gente? Cuidado, cuidado. Vocês estão achando mesmo que vai ter creeper? Tem como você ser legal também, pelo menos, velho? Só um pouquinho. Deixa eu botar uma ajuda aí pra vocês, Rimaru. Não, 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 não. Morri. Tadinho, Rimaru. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô preso aqui. Duda, me ajuda! Aonde que você tá, meu filho? Aqui, do outro lado da vila. Tem muito creeper! Calma, hein? Ai! Não, vamos safar, não. Eu vou entrar de novo. Não, não. Pode ficar aí, Marcelo. Pode ficar aí. Relaxa, relaxa. Socorro! Socorro nada, Eduardo. Meus amigos estão aí pra te ajudar. O creeper, o morcego, o gavião. Peraí, Duda, eu tenho uma saída. Vamos descer aí, vamos descer? Vamos ver. Meu Deus, aqui tem mais bicho. É a intenção, né? Não tem como fugir, velho. Não tem como. Ai, meu Deus, como é que você desceu aí? Eu desci. Pela explicação, Eduardo. Ó, Duda, é o seguinte, eu acho que a gente deveria minerar pra tentar ficar mais forte aqui, hein, velho? Os zumbis estão descendo! Calma, calma! Tem muito... Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Bate nele com o pão! Eu tô tentando, eu tô tentando. Ai, vai, 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 vai. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Consegui. Ah! Morri! Não deu certo. Marcelão, você explodiu toda a nossa vila, velho. Parabéns, viu? Parabéns. Não, mas assim, eu achei que ficou até mais bonita, né? Ai! Marcelo quebrou a nossa vila. Tava tão bonitinha, não tava? Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Será que dá pra descer mais, será? Ah, dá, mas eu quero... Ai, meu Deus, tem um creeper. Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Pode explodir, pode explodir. Olha, ele não me quer não, ele quer você, velho. Ai! Ele quis a morte, no caso. Quis a morte, é verdade, hein? Não tem que fazer uma escadinha segura aqui? É, não foi muito seguro. Nossa, olha essa água aqui, Duda. Olha que bizarro. Que água. Que lixo. Gente, a água tá gigante. O que aconteceu? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Marcelo, que isso? Meus itens! Parabéns! Parabéns, Marcelão, parabéns. Ih, gente, era vocês? Nem vi. Podem continuar a exploração de vocês, eu só tô de olho. Não, não fica de olho não, meu filho, porque você só tá atrapalhando. Eu perdi o meu peitoral de diamante. Achei, achei, olha aqui, ó. Ah, tá aí. Ó, aqui, mas... Olha aí, olha aqui, Duda, ele tá deixando uns blocos de diamante. Exatamente. Não, isso aí é trap. Isso aí é trap! Sai daí, Maru! Sai daí, Maru! Tem ele, tá botando TNT! Meu Deus! É trap, não, gente, pode ficar tranquilo, é que eu sou super seguro. Nossa, olha o tamanho da TNT na mão dele, que isso? Toma aí, Maru, toma uma armadura pra você. Obrigado, tô precisando, hein, tô necessitado aqui, velho. Maru, cadê você? Eu tô sendo perseguido por um apocalipse aqui embaixo. Meu Deus, peraí, eu achei um segredo. É, é, Maru tava sendo perseguido, porque agora ele não tava, não. Ô, Maru, ouvi suas pressas, tá? Eu já botei ali o que você pediu, tá? Boto mesmo? Botei mesmo. Será que eu acredito? Não, acredita, pode ficar tranquilo, filho. Tá confiando em mim, não? É, ó, claro que não, né? Eu não tô confiando, não. Ai, vocês são muito salafrários, rapaz, eu sou totalmente... Eu sou super, velho. Pô, me dá uma espada, pelo menos, Marcelão, pelo amor de Deus. Ah, me morreu, me morreu, me morreu! Adua, adua morreu. Ô, Eduarda, tá tudo bem aí? Não tá, não! Você tá fazendo The Walking Dead! Não sou eu que saí, não fui eu, juro por Deus, não fui eu, não fui eu. Ai, meu Deus, me ofendei. Ó, eu peguei um, eu peguei um, Duda, eu peguei um bloco de diamante, boa. Aqui tem diamante. Tem, ele deixou uns blocos aqui. Mas não tem nada, Marcelão, que isso? Ah, mas eu tô tentando botar o negócio. Pega, pega, antes que ele consiga matar a gente! Eu tô tentando... Ah, eu tô tentando subir! Olha aqui, Duda, que eu consegui, pega pra você, ó. Fala de netherite, velho. Como é que você conseguiu isso? Ué, ele trocou pra gente, né? Não! Ai! O que tá acontecendo, gente? Ô, Marcelão, dá pra você dar um timezinho, pelo menos, pra gente respirar? Não, beleza, beleza. Deixa eu dar um time aqui, deixa eu ajudar aqui vocês. Meu Deus, ele não tá ajudando, ele não tá, ele só atrapalha. Ele bota mais coisa, ai, meu Deus do céu. Ai, toma um esqueleto aí pra você. Joga lá, joga lá, joga lá. Senhora Maria José, não faz isso não, gente? Boa, Duda, vamos jogar neles, vamos jogar neles. Não, o feitiço vira contra o feiticeiro sem. Olha pro lado aí o que tá esperando vocês. Duda, olha isso aqui. Meu Deus. Vocês não me ameaçam, não. Não me ameaçam. Não ameaça eu, não. Eu vou me proteger aqui. Rapaz, seu posto, você já tinha terei feito isso há muito tempo. Nossa, tem um enderman atrás de você. Ah, enderman a gente mata, não dá nada, não. O que é isso? Não, tem um mob novo aqui, Duda. Mob novo? O que mob novo? Tem um mob novo aqui. Ai, não, não é mob, não. É ele, corre. Eduardo, você pensa. Sai daqui. Sai daqui. Vou te salvar, vou te salvar. Vem, boa. Nice, nice, nice. Sai daqui, zumbi. Tá fugindo por quê, gente? Ela fugiu? Pode descer aí que tá tudo tranquilo aqui embaixo. Não tá nada tranquilo lá embaixo. Nossa, olha isso aqui, véi. É sério? Nunca foi mentira. Eu tô pegando armamento, explorando, desbravando os sete mares. Tá bom. É, melhor que vocês virem pra cá porque o negócio... Eu tô subindo aqui. Aí, boa. Tá um calma. Meu Deus! Não, não, não! Por que esses creepetão assim, gente? É... Eu acabei de subir, véi. Acabei de subir. É um convite de boas-vindas. Ou de boas-idas, né? Gente, quanto creeper. Olha aquilo ali. Os creepetão tudo gigante. É, o bom que tá no mundo do Marcelão ali, né? Não morre. Gente, mas olha pra mim aqui. Vocês não estão entendendo. O quê? O quê? Meu Deus. Lá vem. Os creepet são os animais mais cuidadosos. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele bugou a subir junto com os creepet. Cadê ele? Eu vou brincar com você, né? Já que você brincou com a gente. Aí que tá, Pini. Ninguém consegue me encontrar. Porque eu sou eu que criei o esconde-esconde no Brasil. Ah, valeu. O quê? Vou colocar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem cá. Hum, coloca lá. Vai lá. Não tá dando, né? Eu vou entrar ali só pra botar esse negócio. Rimara, ele não tá no negócio aqui. O que é isso? Tem um bicho... E aí, Marcelão? Gente, não, não. Isso aqui não tá dando... Ele vai sair aqui fora! Gente, o fogo aqui, no... Aqui, ó. Coisa, tá pegando... Coisa, o fogo. A casa. Peraí. Agora sou eu. Eu vou morrer. Gente, eu acho que... Morri. Caramba, cuidado. Meu Deus. Nossa, o que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Cara, bola! Meu Deus! A bola, o que é isso? Meu Deus! Tem muito, gente! Alguém me tira daqui! Socorro! E é com uma torre de TNT, uma flechada no peito e o Marcelo vomitando pão. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aí embaixo o que achou do vídeo. Rimaro ou rimaro? Gente, gente, o rimaro. Gente, o rimaro. Ai, meu Deus! Adeus! É assim que vai acabando o vídeo mesmo, né? Deixa eu ver, pessoal. É assim que vai acabando o vídeo, gente. O Instagram vai estar na tela. Já não sei mais de nada. Tchau, tchau, tchau!